vamos precisar de uma sacola amarela moldes coloridos que vou deixar aqui abaixo no box de informações depois é só colocar os moldes no lugar pegue um papel e coloque no centro da sacola na parte de dentro para não passar a tinta e com uma caneta de tinta permanente faça vez até o final da sacola então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de se inscrever aqui no canal de curtir e compartilhar esse vídeo um grande beijo e até o próximo tchau E aí E aí E aí